Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do canal AP Aprendendo e Praticando Um vídeo aí um pouco repetitivo, que você vai encontrar tanto no canal quanto no YouTube em geral, na plataforma Que são testes de componentes, né? E hoje eu vou apresentar o teste de um componente que é o capacitor de alta tensão do micro-ondas Já tem, tá? Alguns testes aí no nosso canal, ensinando como fazer esses testes Mas sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender, né? Eu quero apresentar para vocês como a gente pode fazer um teste desse capacitor com multímetro analógico Porque nem todos têm um capacímetro, o ideal é ter um capacímetro Com capacímetro é mais fácil você fazer o teste, por quê? Quando a gente vai testar um componente eletrônico, tá? Com esse, ou um resistor, ou um transistor A gente tem que saber o que está esperando de resultado no nosso equipamento de teste Por exemplo, um capacitor, o que ele deve representar? Capacitância Ele deve representar capacitância, um resistor, resistência Uma tensão, né? Tem que ter apresentado tantos volts Uma corrente de tantos amperes Então a gente tem que previamente, mais ou menos, saber o que a gente quer medir Não simplesmente pegar as pontas de prova aqui do aparelho e colocar no componente Então o que a gente espera medir num capacitor de alta tensão do forno de micro-ondas? Esse capacitor, ele faz parte do circuito dobrador de alta tensão do forno O que acontece? Ali tem um trafão grandão, transformador grandão Logo na entrada ali da parte de alta tensão Que ele transforma, ele eleva a tensão da rede local 110R220 Para uma alta tensão de 2.000 volts Ou seja, na saída do transformador sai 2.000 volts Mas o magnetron que ele vai alimentar para produzir as micro-ondas Ele precisa de pelo menos 4.000 volts para funcionar Então os 2.000 volts do transformador já não dá Então nós precisamos aumentar de 2.000 para 4.000 Porque se nós fossemos fazer um transformador para elevar de 110 volts, 127 ou 220 para 4.000 direto Ia ser um enorme transformador Já é grande o transformador de micro-ondas Nós precisaríamos do dobro do tamanho Porque para termos uma alta tensão, quanto maior a tensão Mais enrolamentos, mais enrolamentos nós vamos ter ali no transformador Então 2.000 já é aquele baita transformador Imagina com 4.000 Então a solução foi o seguinte Faz 2.000 volts ali no transformador E aí através de um capacitor e de um diodo que vai aqui Nós transformamos, nós elevamos para 4.000 volts Então vai ser alimentado através dessa associação 4.000 volts para o magnetron Esse capacitor que vai nesse circuito dobrador É esse daqui Ele apresenta aqui dois terminais Tem quatro, mas é dois em cada um Está vendo lá dentro como ele é interligado? É para você ligar várias coisas, tá? E esse terminal ele vem largo ou estreito Tem dois tipos, tá? Que pode ser Não sei se você vai conseguir notar aqui, ó Mas tem uma diferença Então quando for substituir tem que cuidar Porque o conector original lá Que serve nesse não serve nesse Porque aqui é o grosso, o largo Ele é submetido a uma alta tensão De 2.000 volts Fica 2.000 volts em cima dele Então ele já vem com a capacidade De 2.100 volts de isolamento Ele consegue isolar até 2.100 volts E ele é um capacitor feito a óleo Se você for ver nos meus vídeos Eu tenho vídeo de como é feito o capacitor de alta tensão Se você abrir ele aqui E vai tirar aqui todo o miolinho dele É um papel envolvido em óleo Óleo e alumínio Que é feita essa capacidade Então o eletrólito dele O eletrólito dele é a óleo Por quê? O óleo tem alto isolamento Não vai deixar faiscar lá dentro Entre as placas E quando acontece esse faiscamento Apresenta uma fuga no terminal O que não pode acontecer E provocando até um curto circuito O que é muito normal acontecer Quando o micro-ondas queima fusível Você vem direto nele Quando você liga o micro-ondas na tomada E liga o... Quando você dá o start nele Dá o start no micro-ondas Para ele começar a funcionar Ele queima o fusível Vem nele que provavelmente é ele E como ele fica carregado Com uma alta tensão De dois mil volts Ele precisa ser descarregado Para não ficar com essa carga toda Em cima dele o tempo todo Então quando você desliga o micro-ondas Internamente, tá? Desse capacitor aqui Tem um resistor De dez mega Dez mega ohms Em paralelo com o terminal Como se você colocasse um resistor aqui, ó Então quando ele não está mais sendo carregado Ou seja, ele não está sendo utilizado no circuito Que você desliga o micro-ondas Esse capacitor, esse resistor vai descarregando ele aos pouquinhos Até ele ficar com zero volts Para ele não ficar com essa alta tensão Até mesmo para a segurança de nós técnicos Que estamos mexendo Então para ele não ficar com essa alta tensão armazenada nele Durante o reparo Qualquer coisa Então ele apresenta Tem esse resistor aqui De dez mega Em paralelo Tá? Mas mesmo assim Quando a gente for Trabalhar com o micro-ondas O ideal é você pegar É... Uma chave de fenda, tá? E colocar na carcaça do micro-ondas E ir com o terminal do capacitor Para fazer a descarga do capacitor, tá? Fazer a descarregadeira para a terra Antes de mexer no micro-ondas Tá bom? Então nós esperamos aqui uma capacitância Que é de 0,85 micro-fares Com 3% de tolerância Ou seja 0,85... É 3% para mais ou para menos de 0,85 Pode ser encontrada nele O que acontece? Geralmente Geralmente acontece dele entrar em curto Isso é fácil de detectar A gente coloca o multímetro aqui E vai ver que vai dar 0 ohms Então ele está em curto Vai acontecer de ele esgotar Ou seja, não ter mais capacitância Ou abaixar muito a sua capacitância Tá? Também uma forma de ver De teste nele E também ver a sua capacitância total Ou fuga Entre os terminais Quando nós formos medir esse capacitor Tá? E colocarmos a ponta de prova Que isso for um capacímetro Ele já vai me dar a capacitância Tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona isso No multímetro digital Eu tenho aqui então Um multímetro digital Na função capacímetro Vou dar um zoomzinho aqui Tá? Eu tenho aqui na função capacímetro É... Eu aperto aqui a função REL Tá? Para apagar o Esse residual que tem ali E agora então Eu venho com as pontas de prova Tá? E meço Ele vai me dar A capacitância dele Ó Tá dando 0,89 Ele é 0,85 Mas é 3% Então lá 0,8988 Microfarads Então ele dá a minha Direto, tá? Dizendo que o capacitor Tá bom Isso aqui então É no multímetro digital Na função capacímetro Mas o intuito do vídeo Não é esse O intuito do vídeo É ensinar você a testar Com o multímetro analógico Por que? O multímetro analógico Ele apresenta algumas informações Ele não apresenta A informação Em Farad Tá? A capacitância O número é exato Mas dá para ter uma noção E também ele vai me dar Se ele está em fuga Em fuga Ou ele está em curto Certo? Por exemplo Esse capacitor aqui Ele está em curto Tá? Como é que você vai fazer A medida do capacitor Antes disso? Escolha Uma Uma Escala de resistência De 10K para cima Tá? Normalmente O seu multímetro Vai ser 10K Alguns tem 100K Como eu vou mostrar para você Mas coloca ela de 10K E aí faz o procedimento normal De medidas com multímetro analógico Encosta as duas pontas Pega esse potenciômetro aqui E coloca a agulha lá no zero Colocou a agulha no zero Você vai pegar o capacitor Ele vai testar direto Tá? Olha lá A agulha saltou E ficou no zero Tá? Mesmo estando no 10K Isso quer dizer o que? Uma baixíssima resistência Ou seja Esse capacitor está em curto Para comprovar Se ele está em curto mesmo A gente vem E coloca na X1 Que é a menor escala Vem aqui Calibra de novo o instrumento Não precisa ter tanta precisão aqui E vamos ver quantos ohms está dando aqui Olha lá Está dando 1 ohm Tá? Vem na escala aqui 1 ohm Esse capacitor tem um resistor em paralelo De 10 mega Então ele deveria estar para a Damplin Pelo menos 10 mega Mas ele está apresentando aqui Uma resistência para mim De 1 ohm Isso quer dizer o que? Que ele está em curto Por quê? Porque quando você coloca um resistor em paralelo Com o outro Ele vai dar sempre Menor que o menor resistor na associação Então eu tenho 10 mega Em paralelo com o capacitor O capacitor tem uma resistência interna também Tá? Como está dando uma resistência de 1 ohm Isso quer dizer que o capacitor está em curto circuito Porque ele está Ele está colocando a resistência interna dele Em paralelo com 10 mega Então vai te dar aqui 1 ohm Tá? Isso é só atitude de informação Mas é obviamente Se você pegar um capacitor nessa situação Você não interessa quantos ohms está dando Mas ele Foi lá Ficou em 1 ohm Está em curto Certo? Ou seja Esse capacitor Já era Tá? Agora Esse aqui está em bom estado Eu já sei que está Então a primeira coisa que eu vou fazer Tá? É colocar na vezes 10K Coloquei na escala a vezes 10K Vem aqui calibro ele É bom calibrar Tá? E O que vai acontecer aqui Nas pontas de prova Em 10K Todo multímetro Tem uma tensão alta Tá? Alguns 9 Alguns 12V Por exemplo Esse amarelinho aqui meu Esse da Excel Tem 9 Esse daqui tem 12V Tá? Então ele vai carregar Esse capacitor Tá? Quando ele carrega A resistência interna dele Vai disparar Vai lá pra cima Então ele vai dar um salto Carregar E vai voltar E vai me apresentar A resistência interna dele No caso aqui A resistência desse resistor Que está em paralelo Veja bem Ó Aqui é bom Tá? É bom Eu digo É ótimo Você sempre Quando for mexer Com um multímetro analógico E for medir Qualquer tipo de capacitor Descarregue o capacitor Colocando ele em curto Ó Tô colocando em curto aqui Descarreguei Tá? Aí eu venho aqui E vou medir Ó Ela é muito rápida a medida Tá? Ó Ela vai dar um salto Viu o salto dele? Ó Tá? O resistor de vasinho dele Vai descarregar ele interno E ele Dá um salto Agora ele não dá mais o salto Ó Porque ele está carregado Então eu venho aqui E descarrego ele Tá? Olha só Descarrego ele Agora Ele vai dar o salto de novo Ele dá o salto Você vai notar E vai parar Bem no 1K Ó Aqui na escala de ohms Tá? Tô imaginando que você sabe Trabalhar com multímetro analógico Ó A agulha tá no 1K Mil Tá? Mil vezes 10 mil Da escala Vai dar 10 milhões 10 mega Ou seja Ele tá apresentando pra mim A resistência interna Do capacitor Que é de 10 mega Tá vendo? Ele deu o salto Né? Preste bem atenção É assim que ele vai fazer Todo o capacitor Vai fazer isso Ele dá um salto Indicando o que? Que ele tá Tendo capacitância Ou seja Ele tá carregando Ó Ele dá E já volta imediatamente Porque ele é de baixa capacitância Né? Ó lá E ficou Com 1K Alguns podem dizer que isso é uma fuga Não é uma fuga Porque ele tem um resistor interno Então Essa medida de 10 mega Aqui que ele tá me dando É justamente A medida do resistor interno Sem problemas Tá? Então deu o salto E voltou E parou em 1K Ele tá bom Tá? O que não pode acontecer É isso aqui Nesse aqui Que tá em curto Ele não dá o salto Ele vai a agulha E fica Ficou totalmente parado Tá? Diferente daqui Que ele Faz isso Entendendo? Ele vai ser maior o salto Quanto maior a capacitância Do capacitor No caso do micro-ondas Sempre vai ser Menos de 1uF Ou 1,1uF No máximo Tá? Aí Se você não tiver Um multímetro analógico E você viu esse vídeo E agora você quer Um multímetro analógico Pra fazer esses testes A escolha de um bom multímetro É a quantidade de escala Em ohms Que ele tem Também é um dos fatores Tá? Um dos fatores Pra você ter Um bom multímetro É que tem uma escala De Vezes 10 No mínimo E pelo menos Uma de 100 Ou Seria ótimo Uma de 100K Vezes 100K Como é esse multímetro aqui Tá? Esse multímetro Ele tem Vezes 10K E vezes 100K É? Vamos fazer o teste Com ele Então Pra nós vermos Tá? Vou pôr aqui o comum E O funcionamento É o mesmo Tá? Então aqui eu estou Na 10K Note a diferença Vou medir na escala De 10K Vou calibrar ele aqui Tá? Mesmo Mesmo tipo Vou curto-circuitar O capacitor E vou medir Tá? Ó Ele deu o salto E parou Próximo a 1K Ou seja Está me dando 10Mb Tá? Agora vamos colocar Na escala Vezes 10.000 100.000 100.000 Vezes 100K O K é 1.000 Tá? Vezes 100.000 Tudo que der na escala Você vai multiplicar Por 100.000 Tá? Ó lá Vou Calibrar então ele Calibrei Um pouquinho Mais aqui Aí Agora você vai notar Que o salto Vai ser maior Por quê? Porque tem uma tensão aqui Maior Ó lá E ele vai carregando Mais lentamente Tá? E vai parar Próximo ao 100 Tá? Ó lá O 100 100 vezes 100.000 Dá 10Mb Ou seja A resistência que ficou A resistência interna Do capacitor Tá? Então Se você colocar a ponta de prova E não acontecer nada Na agulha O capacitor está seco Não tem Tem capacitância Se você colocar A ponta de prova Ele der um salto E não voltar Ele está em curto Tá? Ou se ele voltar E ficar uma resistência Maior do que A resistência Interna dele Que é 10Mb Digamos que ele voltasse A agulha aqui no 20 Então ele está com uma fuga Tá? Também não presta Ele tem que fazer isso aqui Ele tem que dar O salto E ir voltando A agulha Tá? E vai ficar até O valor da resistência interna Que a resistência interna Aqui no caso Seria 10Mb Então 100 100 ohms Está dando aqui ó 100 ohms não 100 na escala Vezes O 100.000 Tá? Da escala aqui Vai dar 10Mb Tá? Olha lá Vai vindo Vai vindo Vai ficar no 100 Que vai dar 10 milhões De ohms Que é A resistência interna dele Indicando que é um capacitor Em bom estado Tá? Então quando for comprar um multímetro Tá? Hoje em dia é bom ter a escala De vezes 100K Tá? Normalmente Eles vão vir aqui Tá? Com 10K Atenção aqui agora pessoal Você que ficou até o fim do vídeo Um bônus aí pra você Nós vimos que Entre os terminais De um capacitor em bom estado A agulha vai deflexionar E dar um salto E voltar Né? Não apresentando curto-circuito Como é o caso Desse capacitor Certo? Mas aqui nós testamos Apenas entre os terminais Mas acontece um outro problema Gente Esse capacitor aqui Tá em bom estado Certo? Deu salto Não tá em curto Mas olha só Quando eu coloco Uma ponta na carcaça Foi lá a ponteira Isso quer dizer o que? Que esse terminal aqui Tá em fuga Com a carcaça Ele não pode apresentar Nenhuma resistência Aliás Ele tem que apresentar Uma altíssima resistência aqui No infinito Tá? O infinito é o seguinte Pessoal O multímetro analógico Ele tem aqui Um oito deitado Deixa eu ver se eu consigo aqui Bem aqui Um oito deitado Isso aqui é símbolo de infinito Ou seja Quando a agulha tá aqui É porque a resistência É altíssima É altíssima Tá? Então olha só Esse capacitor aqui Está em bom estado Eu vou colocar Uma agulha no terminal Uma ponta no terminal Outra na carcaça Nem mexeu a agulha Em nenhum dos terminais Ó Nesse aqui Ó lá A agulha foi lá Tá? Lá na frente Apresentando uma fuga Tá? Isso quer dizer que Ele pode apresentar um curto Ou essa fuga Eu vou colocar aqui na X1 Só pra medir essa fuga Essa fuga é de baixa resistência Gente Quer ver quantos ohms Tá dando? Ó Próximo a 100 ohms Tá? 100 ohms De fuga entre o terminal E a carcaça É praticamente um curto circuito Engana? Não engana? Ó Esse aqui ó Tá em curto Entre os terminais Mas não tá em curto Entre a carcaça Ó Tá entre os terminais Mas não tá entre a carcaça Então aqui nós temos Um defeito aqui Que quem ficou por último No vídeo Conseguiu descobrir Curto circuito Entre terminal E carcaça Eu indico pessoal Esse multímetro Pra vocês Tá? Que mexe com micro-ondas Trabalha aí Com o conserto E manutenção Porque ele mede até 2500 volts Tá? Ele tem Tanto AC como DC E tem um vídeo no canal E ensinando Como é que faz Essas medidas Tá? Ele tem uma escala De 2500 volts Tanto AC como DC É o T88C Também tem uma escala Até 100 vezes 100K Médio de 10A Testa controle remoto Enfim Um multímetro completo Aí tá? Pra tua bancada Um multímetro E bem protegido Tá? Protege aí Com outra subtenção É muito legal Tá? Fica aí pessoal Mais essa dica Pra vocês aí Tá? Obrigado aí Vocês se inscreveram Se são inscritos No canal E até uma próxima Aí Até um próximo vídeo Aí